Essa é uma variação do coxinho direito com a utilização da lapela para fazer o estrangulamento. Eu vou pegar a lapela, vou passar para o outro lado. Essa minha mão vai entrar por trás e segurar o cunho. A hora que eu conseguir levar a lapela, eu vou passar a lapela para essa mão. Com essa mão agora, eu vou tentar buscar a lapela para o baixo. Vou buscar a lapela, conseguir pegar a ponta da lapela. Essa mão agora vai para o cunho. Dominei o cunho, puxei o cunho. Agora eu vou fazer o movimento quadril para poder fazer a finalização. E aí 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 E aí